Deixando o desporto agora para o Festival de Churrasco, que vai acontecendo este fim de semana aqui no Largo da Quebra Canela, aqui na cidade da praia. Segunda edição do Festival de Churrasco, que é realizado aqui na praia. Um evento que atraiu ou tem atraído várias pessoas e que apresenta um cardápio variado de carne. A repórter Ericelli Orte foi espreitar o evento. É carne para todos os gostos. Carneiro grelhado, espeitinho de porco, coração de galinha, pernas e asas de frango, costuleta, picanha, porco na brasa e vários petiscos para acompanhar o churrasco. A segunda edição do Festival de Churrasco está a acontecer desde ontem e termina amanhã. Além de um leque variado de carne, o evento é banhada música. Artistas de nome como Helio Batalha, filhos de Coreia de Dona, Paulinha, Seu Zanit, Tio de Belo e Camoca estão na lista para animar o espaço. Toda vez que tem festival eu estou aqui. Muito bom. Estou me sentindo em casa. Praticamente, porque sou brasileira. Ali vou ter um ambiente familiar, vou ter um ambiente que vou pôr bem com os filhos, vou pôr bem com os pais e tudo. Além disso, vou pôr em suprimento um bom churrasco, vou ter oito estandes de venda ali com um bom churrasco, boa música e um bom avai. O festival está a correr tranquilamente, o ambiente é tranquilo. Mesmo no segundo dia do festival, a aderência está boa. Quanto tipo de carne que já comeu hoje? Acho que já comeu uns quatro ou cinco tipos de carne. E o ambiente é bom. E carne é bom, é ambiente. O festival Sarnais foi uma boa organização dentro da civilização. Partilhou com amigos, com família. Acho que foi bom e isso continua bom. E a organização da natureza é para fazer sempre. No sábado, a brasa começou a herdir mais cedo do que ontem. Desde às 13 horas, o espaço está aberto para almoços e encerra por volta das duas horas de madrugada. A opção misto de carne é o queridinho dos clientes. Ali não tem um preço de 10,5 anos escuro até 1.500, 12.000. Essa acessível entrada é 500 escuros por dia. Então, aconselho a todo alguém que quer bem para essa saiba, para bem para quebra canela hoje. Que tipo de carne, que pessoas, massas, a tu preferir comer hoje ali? Normalmente, a gente pide um mix de carne. A gente não faz uma mistura. O único que dura é que a gente pode experimentar cada carne. Hoje, na nossa baraca, não tem aquele grande porco na brasa, sabe? Não tem coquetel tanto de frutos vermelhos, como de limão, como de kiwi. Bonito de hoje, sabe na diche. Então, a gente pode ir para a África, a gente pode experimentar o atendimento via IP, que é o melhor que no tempo oferece. No final, o público vai avaliar o evento, mas também vai decidir qual foi o melhor restaurante do festival. A votação está aberta ao público através do telemóvel para eleger os três melhores estabelecimentos, baseado em critérios já definidos pela organização. Para quem gosta de carne, o Festival do Churrasco acontece hoje e amanhã e termina por volta das duas horas de madrugada. Entretanto, há uma outra opção de atividade aqui mesmo, na Praia de Quebra Canela, onde o artista Dynamo lança o seu novo álbum blindado. Inclusive, já estão aqui a fazer o check sound para logo mais a noitinha animar o povo da praia. Obrigado.